É isso mesmo, Alisson Lombardi, estamos aqui na cidade de Sarandi, inclusive este jovem que abordou a nossa equipe dizendo que de sábado pra domingo havia roubado a bicicleta dele, tinha furtado na casa, né? Como que foi? Então, cara, sábado pra domingo, certo? Eu cheguei em casa umas 10, 11 horas da noite e a bicicleta tava no local. Eu sempre trancou ela, mas só que dessa vez ficou sem trancar, certo? Então, cara, é o seguinte, aí acordei de manhã e tal, a bicicleta não tava mais lá. Até perguntei lá pros primos, entendeu? Amigo ali, entendeu? Que mora no quintal, se viu a bicicleta, né? Certo? Mas só que é o seguinte, o pessoal falou que de manhã, levantou de manhã, a bicicleta já não tava lá, entendeu? Entraram dentro e levaram embora. Levaram embora, entraram no quintal. Quem tá vendo essa foto aí pode entrar em contato ou com você ou com a polícia também, né? Certo. O número meu é 9830-0239, entendeu? Valber. Bicicleta é de andar na praia, você falou pra mim. Bicicleta é shopping, entendeu? GTS shopping, pra quem conhece aí, entendeu? O quadro dele é roxo e o zaro, o garfo é tudo branco, freio a disco, entendeu? E até na lateral da bicicleta tá escrita uma frase, como nós quem quiser, contra nós quem puder. Quem puder, entendeu? Achar aí, entendeu? Dá uma força aí. Beleza, tá aí as informações. Quem está vendo essas imagens? Na TV, esta bicicleta é produto de furto. É deste rapaz aqui. Entre em contato com a polícia militar ou com a polícia civil ou até mesmo com o número que o rapaz passou. É com você nos estúdios. 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 É com você nos estúdios.